Você sabe onde é que está o sujeito? Esse sujeito é um camarada temoso. E olha só, ele se multiplica. Olha aqui, quanto sujeito? Sujeito simples, composto, determinado, indeterminado, pós-posto, anteposto, inexistente, passivo, paciente, pós-posto, desinencial, elíptico. Me ajuda a achar esse sujeito? Olá pessoal, bem-vindo ao canal do Professor Nasson. E aí, você achou o sujeito? Encontrou o sujeito? E olha só que eu investiguei e consegui descobrir o paradê desses sujeitos. E eu vou mostrar para você agora, com detalhe, um por um, como é que você analisa, como é que você os caracteriza, como é que você identifica, ok? Vem comigo, que você vai aprender tudo sobre o sujeito. Olha aqui, primeiramente, nós vamos pegar aqui o melhor conceito de sujeito. Porque as pessoas falam assim, que sujeito é aquele que pratica a ação. Não, esse conceito é muito elementar, e além disso, ele é incompleto. Porque você tem sujeito que sofre a ação. Então, como que sujeito é aquele que pratica a ação? Então, nós vamos esquecer esse conceito, e nós vamos começar um conceito novo, até mais simples. Você vai entender com facilidade. Sujeito é aquele de quem se diz alguma coisa. A oração está falando de quem, hein? Então, a oração está falando do sujeito. Sujeito é aquele de quem se diz alguma coisa. Então, olha aqui, que eu já coloquei um exemplo, para a gente descobrir algo interessante em seguida. Ninguém é totalmente infeliz. Olha aqui a oração. Ninguém é totalmente infeliz. Olha só, eu disse que toda análise começa sempre, olha aí, pelo verbo. É totalmente infeliz. O verbo é o verbo ser. Mas me fala uma coisa aqui. Quem é totalmente infeliz? Ninguém. Ninguém é totalmente infeliz. Opa! Então, espera aí. É totalmente infeliz. Eu vou te perguntar aqui agora. Quem é o sujeito dessa oração? Hein? Vou dar umas minhas minhas aqui para você responder. Quem é o sujeito dessa oração? Ninguém é totalmente infeliz. Você vai falar assim, professor, é oração sem sujeito. Ou então é sujeito indeterminado. Ninguém é totalmente infeliz. Aí é que nós vamos quebrar esse conceito antigo. Sabe por quê? Porque na sua cabeça, na cabeça de muita gente, sujeito é uma pessoa. Não! Esquece essa ideia. Sujeito não é pessoa. Você vai pensar o seguinte aqui, olha. Sujeito é uma palavra que exerce função de sujeito. Então, ninguém é um pronome indefinido que na oração exerce a função de sujeito. Então, quem é o sujeito da oração? É a palavra ninguém. É o pronome ninguém. É o termo ninguém. Esse termo é o sujeito da oração. Você está me entendendo? Então, tira da sua cabeça a ideia de que sujeito é uma pessoa que pratica a ação. Não! Olha só, é uma palavra que ocupa a função de sujeito. Então, vai dizer, esse sujeito aqui é ninguém. Qual é o sujeito da oração? É a palavra ninguém. Ninguém. Entendeu isso aí? Quebrou o tabu? Ótimo! Agora, eu vou começar a apresentar os sujeitos, que são muitos, e você vai entender esse conceito. Vai memorizar. Você precisa copiar isso aqui. Você não pode assistir essa aula igual você assiste filme. Isso aqui não é filme. Isso é aula. A gente assiste aula, sentado na cadeira, olha lá, mesinha, anotação, anota o conceito, entenda o conceito, e depois você vai ter exercício para fazer, e aí você vai realmente a prova de que você aprendeu. Então, entendemos que o sujeito é aquele de quem se diz alguma coisa. Estamos falando de quem aqui? De ninguém. Então, ninguém é sujeito. Não é ninguém, no sentido de não existir uma pessoa. É a palavra ninguém é o sujeito dessa oração. Vamos começar com o sujeito determinado. Veja só, que o sujeito determinado, olha só, o verbo e o contexto conseguem determinar quem é. Ou seja, quando você lê a oração, você sabe quem é o sujeito daquela oração. Porque o verbo disse, ou porque o contexto disse. Então, olha só, eu coloquei dois exemplos aqui, bem simples, para você entender. Juca passou no concurso. O verbo é passou. Olha que coisa interessante. Ainda fica até fácil perguntar quem passou no concurso. Juca. Você está vendo que a palavra Juca é uma palavra explícita. Você está vendo que ela está bem explícita aqui? Você está enxergando, você está vendo que está escrito Juca? Então, não é o Juca aquela pessoa que você conhece, não. É a palavra Juca. Juca passou no concurso. Então, o sujeito aqui é um sujeito determinado. Porque você sabe quem é, você está vendo quem é. Juca passou no concurso. Ou seja, o contexto me mostrou que Juca, olha aí, ele é o sujeito dessa oração. Ok? Agora, olha a oração B. Fui. Fui. Olha só, que nós temos apenas um verbo. Isso aqui é uma oração? Isso aqui é uma oração. Porque o núcleo da oração é o verbo. Então, nós sabemos, olha, tudo gira em torno do verbo. Para ter oração tem que ter verbo. Se não tem oração, não tem verbo. O verbo é fui. Do verbo ir. Pretérito perfeito do verbo ir. Então, eu fui. Agora, veja bem. Até falei aqui, né? Quem fui? Quem fui? Olha só. Eu vou falar que ele fui. Eu vou falar que nós fui. Não. Quem fui? Eu. Então, o sujeito, olha só, ele é determinado pelo verbo. O verbo está determinando, então, o sujeito. Fui. Quer dizer que eu fui. O sujeito aqui é o sujeito determinado. Eu. Ok? Talvez sua cabeça está fervilhando aí para você falar mais coisa aqui. Aguenta aí, que nós vamos falar sobre isso ali na frente, tá? Segura a onda aí. Então, você entendeu o que é o sujeito determinado. O verbo e o contexto o revelam de forma explícita. Que você sabe quem é. Sujeito determinado. Precisamos ainda falar do sujeito simples e do sujeito composto. Veja só que essa ideia de simples e composto está ligado aos núcleos do sujeito. Então, olha só. Vamos ver aqui o exemplo. A mesa da sala é bonita. O verbo é o verbo ser. Olha aqui. É bonita. O que é bonita? A mesa da sala. A mesa da sala é bonita. Ok. Veja só que para eu saber se esse sujeito é simples ou composto, eu tenho que achar o núcleo do sujeito. A parte mais importante. Então, se o sujeito é a mesa da sala, olha aí. Eu tenho que saber quantos núcleos nominais eu tenho aqui. Núcleo nominais. Núcleo nominais. Então, eu tenho mesa. Ok? Professor, mas tem sala também. Observe uma coisa que você não pode esquecer de jeito nenhum. Isso aqui é uma preposição. Preposição mais o artigo A. Sala não pode ser núcleo do sujeito. Sabe por quê? Porque o núcleo nunca será preposicionado. O núcleo nunca será preposicionado. Então, sala não é núcleo. Por quê? Ela está adjetivando a mesa. Mesa da sala. Olha só. Está agregando característica à mesa. Então, o núcleo do sujeito é apenas mesa. Então, aqui é o núcleo. Quer dizer que esse sujeito é um sujeito simples. Entendeu até aí? Agora, quer dizer que nós temos aqui mesa como núcleo. Então, olha aqui. Núcleo do sujeito é mesa. Só temos um núcleo. Então, como eu disse, o sujeito é um sujeito simples, porque ele só tem um núcleo. Se tem apenas um núcleo, é simples. Se tem mais de um, é composto. Olha aqui agora o exemplo na letra B. Olha aqui. A mesa, as cadeiras e o sofá são bonitos. Olha só. O nosso verbo continua sendo o verbo ser. Ok? Verbo ser. Bom, quem são bonitos? Olha aqui. A mesa, as cadeiras e o sofá. Então, se nós temos aqui, na verdade, quantos núcleos? Um núcleo, dois núcleos, três núcleos. Veja só que a mesa, as cadeiras e o sofá, tudo isso aqui é o sujeito. Olha aí. A mesa, as cadeiras e o sofá é o sujeito da oração. E esse sujeito tem um, dois, três núcleos. Você está vendo que são coisas? Está vendo que são coisas? Mesmo sendo coisas, olha aí. É o sujeito da oração. É um sujeito, então, que tem três núcleos. A mesa, a cadeira e o sofá são bonitos, tá? Então, veja só que nós temos um sujeito composto, porque ele tem mais de um núcleo. Ok? Agora, vamos somar as informações. Vamos dizer o seguinte, olha. A mesa da sala é bonita. Então, eu tenho sujeito simples, porque é um núcleo. Ele está escrito aqui, sim, é o sujeito simples determinado. Você viu o que você vai acumular? Sujeito simples determinado. E olha aqui. A mesa, as cadeiras e o sofá são bonitos. Opa! Sujeito composto está escrito, está explícito, tá? Então, é determinado. Aqui você vai dizer, então, que é sujeito simples determinado. E aqui, sujeito simples, letra A, tá certo? Sujeito simples, olha aí. Sujeito composto, ambos são determinados. Deu para entender até aí? Você viu que o sujeito, então, ele agrega? O sujeito é simples ou é composto? Ele é determinado. Agora, nós vamos ver um pouco mais. Olha o que é que nós temos aqui. Sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Você viu que tinha um tumulto de sujeitos? Mas, na verdade, oculto, elíptico ou desinencial, uma coisa é sinônimo da outra. Quando você fala que é oculto, é elíptico. Quando você fala que é elíptico, é desinencial. Quando você fala que é desinencial, ele é oculto. Eu vou te explicar por que você vai entender com muita clareza. Chegamos mais cedo. Olha lá. Chegamos mais cedo. Olha só. O verbo é o verbo chegar. Mas quem chegamos? Você acha que eu chegamos? Que tu chegamos? Que ele chegamos? Não. Quem chegamos? Nós. Nós chegamos. Eu vou escrever no cantinho aqui as pessoas pronominais. Olha aqui. Me acompanha aqui, hein? Então, nós vamos ter, olha. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. O que nós temos aqui, então? Olha aqui. Nós temos primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Primeira e segunda pessoa do plural. São chamados, olha aqui, de pronomes pessoais, do caso, reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, pergunta aqui. Quem chegamos? Quem chegamos? Você vai dizer que foi, olha aqui, ó. O pronome nós, ok? Quem está me dizendo que é nós? Isso aqui, olha. A terminação do verbo está dizendo que a pessoa pronominal é a primeira pessoa do plural. Nós chegamos. Quer dizer, então, que pelo verbo, olha só. Igualzinho aconteceu aqui, ó. Fui. Está vendo? O verbo está me dizendo que o sujeito aqui é eu. Olha só. E o verbo está me dizendo aqui também que quem chegou, olha aqui, fomos nós. Eu posso até escrever aqui, então, olha. Nós, olha lá, tá? Nós chegamos. Ah, quer dizer que esse sujeito, pensa comigo aqui primeiramente. É um sujeito que está oculto. Por quê? Está explícito aqui? Não. Ele não está explícito. Ele está oculto. A terminação do verbo é chamada de desinência. Quer dizer que o sujeito está oculto na desinência verbal. Por isso que ele é chamado de sujeito oculto ou desinencial. Porque ele está oculto na desinência do verbo. Agora, olha só. Outra coisa interessante, tá? Ele pode ser também elíptico. O que tem a ver elíptico? A elipse é uma figura de linguagem em que nós temos a omissão de termos. Ou seja, o termo é percebido, percebe-se a presença dele por causa do contexto, do sentido que faz. Dessa forma, então, olha aqui o elíptico. Quer dizer que esse sujeito, então, ele é oculto porque está oculto na desinência verbal. E ele também é elíptico. Por que ele é elíptico? Porque a elipse é uma figura de linguagem em que você percebe a presença de um termo omitido pela necessidade de sentido. Então, quem chegamos? Nós. Você entendeu, então? Quer dizer que esses três aqui, olha, oculto, elíptico, desinencial, que parece um monte de coisa assustadora. É uma coisa só. E pezinho de chinelo, olha aqui. Como é que você quebrou as pernas dele? Mais um pouco. Nadei igual a um golfinho. Olha só que o verbo aqui é nadar. Puxa vida! Quem nadei? Qual pessoa pronominal? Ah, você vai ligar com a primeira pessoa do singular, eu. Quer dizer, então, que pela desinência verbal, você entende que quem nadei foi eu. Ah, então eu posso até colocar aqui, olha. Eu nadei igual a um golfinho. Então, o sujeito, eu, está oculto, olha aqui, na desinência verbal. Por isso, ele vai ser oculto ou desinencial e continua sendo elíptico. Você está vendo que esse negócio não é complicado? Professor, é muito nome que eu tenho dificuldade de guardar. Não. Você vai escrever. Escreve uma vez, escreve duas, escreve três. Da terceira à quarta vez que você estiver escrevendo esses conceitos, você já está dando aula aqui no meu lugar. Está fazendo concorrência comigo, fazendo curso de português também. Que coisa boa, né? Vamos ser colegas. Você entendeu até aqui? Então, nós já vimos sujeitos determinado, simples de composto, sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Agora, nós vamos ver o sujeito indeterminado. Olha aí. Sujeito indeterminado. Veja só que o determinado, o verbo e o contexto, mostra como identificá-los. Agora, o sujeito indeterminado. Olha só. Nós não sabemos quem é ou não queremos identificá-lo. Veja só que coisa interessante que acontece. É que a língua portuguesa é cheia de convenções. Então, foi convencionado. Convencionado, tá? E a convenção, ela é arbitrária. Convencionado é o seguinte, olha. Olha esse verbo aqui. Pularam. Pularam o muro da casa. Eu vou te perguntar o seguinte. Quem pularam? Qual dessas pessoas pularam? Você vai dizer para mim, professor, quem pularam foram eles. Que pessoa pronominal é essa? Então, eles, olha aqui. É a terceira pessoa do plural. Professor, aqui não tinha que ser desinicial oculto. É aí que eu estou dizendo que vem a convenção. Toda vez que você não sabe quem fez uma coisa, como é que você fala? Alguém, vamos supor que essa noite pulou o muro da casa lá do seu Francisco. Gente, pularam o muro da casa do seu Francisco. Alguém quebrou a porta. Você não sabe quem foi lá na sua casa. Como é que você fala? Quebraram a porta. Alguém quebrou a garrafa térmica lá do café. A sua mãe de manhã fala, quebraram a garrafa. Alguém comeu o pudim do domingo no sábado à noite. Sua mãe fala, comeram o pudim ontem à noite. Quer dizer que toda vez que nós não sabemos quem é, ou não queremos identificar, olhar, olha só, nós vamos usar o verbo na terceira pessoa, olha aqui, do plural, sem que haja um sujeito explícito. Você está vendo que antes o verbo não tem um sujeito? Olha aí, pularam. Que pularam, quer dizer que o sujeito aqui é um sujeito indeterminado. Olha aí. Por quê? Porque o verbo está na terceira pessoa do plural. Professor, se for outras pessoas, vai ser indeterminado? Não. Vai ser oculto. Olha aqui. Chegamos. Quem chegamos? Nós. Primeira pessoa do plural. Nadei. Quem nadeu? Eu. Olha aqui. Primeira pessoa do singular. Então, só na terceira pessoa do plural, ele será indeterminado. Só na terceira pessoa do plural. Alguém fala assim, eu chego na sala de aula, né? É, reclamaram de mim lá no diretor. Eu sei quem foi, mas eu não quero identificar. O que é que eu vou dizer? Reclamaram de mim. Reclamaram de mim, não. Me elogiaram lá no diretor. Eu não sei quem é. Olha só. Me elogiaram. Quem me elogiaram? Não sei quem é. Ou talvez eu sei. Não quero deixar a pessoa constrangida. Não é? Que eu recebo muita elogio lá na diretoria. Modéstia à parte. Então, veja só. Que a terceira pessoa do plural, sujeito fica indeterminado. Entendeu isso? Deu para fechar? Agora, ainda no indeterminado, nós temos o caso da terceira pessoa do plural. E nós temos agora um caso diferente, olha aqui, que é a terceira pessoa. Deixa eu mudar esse terceiro aqui, porque parece que tem um quinto. Terceira pessoa do singular, olha aqui, mais o se. Olha só. Interessante isso aqui. Tem um sujeito explícito aqui antes do verbo? Não. Me fala uma coisa. Olha só. Precisa-se de motorista. O verbo precisa-se para a terceira pessoa do singular. E eu vou dizer para você, tá? Uma coisa muito, mas muito importante. O verbo precisa-se. Vamos olhar agora a transitividade do verbo. Olha lá. Vamos fazer isso aí? Você já aprendeu. Você já viu os outros vídeos? Verbo intransitivo, transitivo direto, transitivo direto. Você já viu isso? Se não viu, vai lá no vídeo e estude outra vez. Você não pode aprender um conteúdo e esquecer outro. Você tem que carregar tudo. Então continue estudando os vídeos, fazendo os exercícios. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Quer dizer, então, que o verbo precisar é um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque vem para o complemento motorista e passou pela preposição. É um verbo transitivo indireto. Pessoal, toda vez que você tiver um verbo transitivo indireto. Toda vez que você tiver um verbo intransitivo. E toda vez que você tiver um verbo de ligação. Então, olha essa estrutura. Um verbo transitivo indireto, um verbo intransitivo ou um verbo de ligação. Vou apagar isso aqui. Olha aqui, tá? Para eu colocar verbo transitivo indireto, verbo intransitivo e verbo de ligação. Ausência de sujeito explícito. Verbo transitivo indireto. Verbo intransitivo, verbo de ligação. Mais, olha aqui, mais um se. O que significa isso? Que o sujeito é indeterminado. E como é que você classifica esse se aqui? Esse se será classificado como índice de indeterminação de sujeito. E olha só, que eu ainda vou colocar mais uma informação para você aqui nesse contexto. Se esse se é indeterminação de sujeito, porque temos um verbo transitivo indireto, intransitivo ou de ligação. Esse verbo aqui, olha só pessoal, só pode ficar no singular. Ele não vai para o plural do jeito nenhum. Então não existe. Precisam-se de motoristas. Precisa-se de motoristas. Ok? Por quê? Porque o verbo é transitivo indireto. Se fosse intransitivo ou de ligação, teria que ficar sempre no singular. Então, para a gente ter determinação de sujeito, olha só. O verbo da terceira pessoa tem que ser transitivo indireto, intransitivo ou de ligação. Mais o se. Sem um sujeito explícito. E ele vai ficar sempre no singular. Entendeu isso? Conseguiu compreender? Talvez seja muita informação. O que você faz? Volta no vídeo, vem anotando para você entender os exemplos e aplicar a mesma análise que eu fiz aqui aos exemplos. E aí, isso aqui você vai tirar de letra em qualquer prova. Você vai ser aprovado, você vai escrever em ti. Se você gostou, se você entendeu, dá o seu like lá para marcar sua presença na aula, para eu saber que você realmente assistiu. E mais ainda, compartilha com seus amigos. Agora, nós vamos ver a segunda parte, que ainda falta aqui pelo menos mais sete sujeitos. Vocês viram que não adiantou sujeito esconder aqui e acolá. Nós achamos todos. Olha, todos qualificados, identificados e presos aí no seu conhecimento. Tem mais, sem mais escapar também não. Tchau. 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 E aí